Olha, a Polícia Militar instalou um inquérito para avaliar se devem permanecer ou não na corporação os policiais suspeitos de cobrar propina de motoristas. Esse caso foi mostrado aqui no Cidade. Segundo investigações, esses policiais viam irregularidades nos carros e pediam uma propina para não guinchar os veículos. O pagamento era feito por PIX. A Maria Maciel vai falar mais detalhes para a gente sobre esse caso agora ao vivo. Maria, a gente sabe que tem todo um processo dentro de uma corporação para haver expulsão e etc. Mas essa instalação desse, não vou dizer tribunal, mas dessa comissão para analisar o caso já foi feita? É isso, Maria? Isso mesmo, Edson. Esse conselho de disciplina foi instaurado pelo Comando Geral da Polícia Militar de Alagoas justamente para avaliar se esses policiais têm condições de permanecer na corporação. Nas palavras do Comandante Geral da Polícia Militar, o Coronel Wellington Bittencourt, Esse militar encorreu em procedimento incorreto no desempenho do cargo, uma conduta irregular e também na prática de ato que afeta a honra pessoal. Então, todos esses fatores serão analisados por esses oficiais. São oficiais que fazem parte desse conselho de disciplina e são eles que vão decidir pela expulsão ou não desse policial. A gente lembra também o que aconteceu, como é que eles agiam. Então, eles faziam essas abordagens aleatórias na cidade. São dois cabos e um soldado que foram presos por conta de suspeitos de cobrar propina de motoristas. Então, o que eles faziam? Eles abordavam esses motoristas de forma aleatória nas ruas. E se esse condutor tinha cometido alguma infração, estava com documentação irregular, corria risco de ter o carro também apreendido, então esses policiais cobravam essa propina que era paga por meio de uma transferência PIX. Só que esse PIX, esse valor, não era transferido para nenhum desses policiais. Era uma terceira pessoa que não tem relação nenhuma com a Polícia Militar. Era um corretor de planos de saúde que recebia esses valores dessas transferências. Então, quem não tinha dinheiro para pagar ali na hora, não tinha problema, eles falavam, não, então faça por meio de PIX. E assim eles agiam. Também foi determinado o afastamento desses policiais das ruas, eles que não vão mais fazer esse trabalho ostensivo. Eles ficaram, então, limitados aos serviços administrativos. E é possível também que haja uma transferência de batalhão, já que não existe mais clima ali entre os colegas. Então, tudo isso vai ser analisado, a gente continua acompanhando esse caso. E agora, com a instauração desse Conselho de Disciplina, a gente ainda não tem um prazo para que tenha uma avaliação, então, dos membros desse Conselho. Ainda não há uma data para que isso aconteça, mas tudo isso será analisado. A gente lembra ainda que são coisas diferentes. Existe um processo criminal, que apura justamente a conduta desses policiais, a conduta criminal, e também um processo administrativo. E agora, a instauração desse Conselho Disciplinar, que é com relação a isso, como é que ele agia, tem a ver com a conduta desse policial diante da corporação. Então, mais uma determinação aí do Comando Geral, para que realmente esses policiais possam ser punidos. E a gente aguarda, então, para saber qual vai ser a decisão desse Conselho. Eu volto com você, Edson. Perfeito, Bia, minha cara Maria. E claro que a punição maior, possivelmente, possa ser a expulsão dos quadros da polícia. Porque a gente sabe que pessoas como essas, né, são as que mancham a instituição, as instituições. Porque aí, às vezes, muita gente acaba generalizando. Ah, todo policial que para uma blitz quer ganhar propina, quer ganhar dinheiro. E aí, infelizmente, por conta de poucos, né, todos acabam sendo atingidos. E nesse caso aí, ficou clara, exatamente, eles vão ter o direito à defesa, enfim, estão afastados já dos cargos, mas vão ter que responder, tanto na Justiça, como também o processo disciplinar. Obrigado, Maria, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade.